Vídeo novo se iniciando Toguro na área Pega a visão como não está A mansão, pai Que isso, brother Olha Quarentena tá tendo, irmão Olha Parece uma cocumim fortaleza, velho Caralho, Muralha E aí, pai O bicho pegou, né Dá pra comer uma pizza Todo mundo Antes de comer Já caiu a pizza Eu gosto da sua, pai Pizza com água Não, só um pouquinho A plantela não dá pra desperdiçar Então é isso, galera Quem foi que mandou pra gente? É o Castelux Castelux, da onde que é? Já ouvi falar É ali da... Santa Helena, alguma coisinha? Não Marilena? É, da estação, gente São Miguel ali, parte São Miguel Nossa, eu vou deixar o Instagram Vou deixar o WhatsApp da rapaziada Vamos experimentar e vamos mandar real pra vocês É louco Mão Fideliza, fellas Eu vou levar assim Vai levar uma inteira pro seu Jair, é isso? É, eu vou levar uma inteira Você vai levar essa mesmo aqui? Eu não sei por onde começar, mano Tem que ver o que o seu Jair gosta, né Quem vai bater lá pras duas É, duas É isso aí Acho que carne, frango, todo mundo Galera Ele vai gostar dessa de carne seca lá Vai me desculpar de carne seca Essa também Galera, estamos indo agora Entregando pizza pro senhor Jair Será que ele vai aceitar nossa pizza? Ele vai se assustar, hein Pode Se a moendeira não bater em vocês Glúse gostosa e entregou o pizza pro Jair Chama o seu Jair Seu Jair Seu Jair Eu vou gravar de longe vocês Não me esconde Não, não Não me esconde a câmera Senão ele vai Não vai dar o seu Jair Ele tá intimado com a câmera Temos um presente pra você Pode receber As meninas aqui da Casa Maromba A mulher vem junto A mulher vem junto A mulher vem junto A mulher vem junto Conseguiu lá, João? Tem que buscar lá Tem que ir lá Vou mandar o menino buscar Tá bom Eu nunca vi o seu Jair de shorts Não? Nunca Ele vai dar em shorts Ele foi colocar no caso, eu acho Eu vou ligar lá, viu, seu João? Obrigado Eu vou lá Eu vou lá Quando ele vier a câmera Ele vai se esconder Ele já viu já Não viu nada Ele viu que eu tô filmando Eu tô droppando Com o GoPro Eu insisto em chamar de GoPro, né? Tô caçone aqui, ó Acho que vai dar ruim já Aí vai Vai dar ruim nada Se ele for trocar até de outro É a mãe que tá subindo Tá subindo, sim Pergunta aí Estão incomodando você, viu, Luzia? É por uma boa causa Prometo As netas do Jair Vai ver a fome de a toda Eu acho assim O trabalho que a gente tá dando Tirando o portão Tirando o portão Seu Jair tá famoso, viu? Galera, quem mandou pra gente, ó Foi o Caceluxo Que fortaleceu E a gente lembrou do seu Jair Seguinte, Luzia A gente ganhou umas pizzas aqui E tamo mandando uma pizza pro seu Jair, hein? Ele gosta do que, Luzia? Doce, mussarela? Não, doce não é Melhor salgada Salgada Então é isso aqui mesmo Acertamos Eu tenho diabetes Ixi, tá um diabete ou não? Ele foi fazer o que? Tava dormindo? Tá se arrumando Tá se arrumando, ó Vai Parece que ele é mole Sem camisa não, Jair? O rosto já é que aparece sem camisa Sem camisa não Vamos botar Estamos trazendo a pizza aqui, Jair Já é, o prédio da gente Da galera do YouTube aí, ó Pra vocês Obrigado, hein? E o portão, Jair? Tá top aí, portão? Tava lá na... Tá bem, bem forte? É Daí eu tava lá na Vila Maria Lá hoje lá Aí... Reconheceram Chegou o rapaz Passei, não falou nada Voltei O rapaz do portão lá É você mesmo O torugo lá, né? Tá lá Foi, sou eu mesmo E o portão, Jair? Tá top o portão? Aí eu fiquei mesmo Eu fiquei dando estreia, né? E o portão, Jair? Tá top? Tá top Aí sim, Jair Bom apetite, viu, Luzi? Acabar, você chama que tem outra lá Vocês esperem mais, tá bom? Só uma corrente aí É o seu Jair É o torugo Coitado do seu Jair, Jair Gente boa Eu pedi o... Tô vendo? Oi Separou um gás pra nós Pega lá Rapaziada, eu tava no... Eu tava no YouTube, mano Do nada Eu caí na live do... Vida de um gordo, velho E ele quer fazer um projeto Eu falei, irmão Doa 100 cestas básicas Que eu faço um projeto com você Vamos ver se ele vai... Vamos doar 100 cestas básicas Aí na quebrada Vamos ver qual que é a ideia Eu entrei aqui na live sem querer, velho O cara falou que eu me acompanhava Muita emoção, cara Deixa eu ver se foi minha doação Agora pega a Sayuri, mano Quem der, hein, mano Eu fiz uma doação aqui O cara quer pegar a Sayuri Pô, o cara não é casado, velho? Porra, eu fiz uma doação aqui, cara Cadê? Vou doer pra ele 20 reais aqui falando da... Caraca, lá ele tá desatualizado aqui, será? Galera, eu vou fazer vídeos no meu canal hoje, mano Fazendo doações aí no live da... Falando na live dos caras aí, pai Mas isso aqui saiu sem querer, velho O cara começou a falar de mim aí No meio da live Vida de um gordo, velho Travou aqui O Rafael Dias, valeu pelo sem conto, mano Eu amo a Tiki também O cara ganhou sem conto, mano O cara é brabo mesmo, hein Eu doei 20 reais pra ele aqui, velho Será que não doou, não? Fiz uma doação aqui, não foi? Deixa eu ver aqui, galera Vou doar 20 conto pra ele fazer 100 cestas básicas aqui Coloca o gordo na casa da mano Vocês estão deixando o gordo não sonhar, porra Não deixa sonhar tão alto, senão a queda é maior, porra Deixa eu ver aqui Vou doar, vou falar pra ele doar 100 cestas básicas aqui Grava aqui, mano Vou mandar mais 20 pra ele O cara tá na minha live Mandar mais 20, conto pra ele E, mano, Toguro Eu pesava 140, 136 quilos, velho Se eu tô hoje com 120, que ainda é muito Doar 100 cestas básicas Que eu faço um progresso Eu tava mal, mano Eu tava no mal Com você Eu tava cego pela unidade Tava falando um monte de coisa Doar 100 cestas básicas Quando a gente é humilhado Que quer falar um monte de coisa Pra quebrada Vamos ver Agora, só de você estar aqui, cara Já trouxe o conforto de verdade, mano Comprar, enviar, vamos ver se faz Obrigado, mano Só isso que eu tenho pra falar, velho Ó, mandei ideia pra ele, vamos ver Acho que foi, hein Não tá indo? Ó, doa É, hashtag Rafão na casa marom Isso, cara, pai, nunca tinha visto na vida, velho Caralho, cara Olha o Insta Por que eu olho o Insta, mano? Deixa eu ver Vocês tão me trolando, mano Vamos ver, ó Se ele vai ver a mensagem Que eu mandei pra ele Ah, sabia que era trollagem Vamos ver se ele vê a mensagem Doa 100 cestas básicas que eu faço o projeto É amanhã, Toguro É amanhã, Toguro O vídeo sai amanhã no meu canal 100 cestas básicas Quanto tá a cesta básica? 100 cestas básicas 60, 70 reais Amanhã tá no ar Eu vou acordar cedo 6 horas da manhã Motivado E vou postar o vídeo Amanhã sai o vídeo Dá 6 mil reais, né? Amanhã mesmo sai o vídeo É? Será? Tá 60, 60 Amanhã mesmo sai o vídeo 60 vezes sim aí, pai Vou doar 100 cestas básicas Aqui na favela da Vila Prudente Será, pai? Amanhã sai o vídeo Na quebrada aqui Onde eu moro Eu moro do lado da quebrada, pai Vou lá Amanhã você vai sair, mano Com que dinheiro, né, galera? Essa oportunidade, irmão Poxa, deixa eu dar essa live aí Que ele já ganhou Eu já ganho pra caralho Amanhã eu tô fazendo esse vídeo Amanhã eu tô fazendo esse vídeo Ele não sabe o preço Da cesta básica Quanto tá a cesta básica? Deixa eu ver Vende no Mercado Livre Se cesta básica Você deve vender É isso aí É isso aí Ele se fodeu, pai Não, mas tem mais barato, pai Não, tem mais barato Tem... Você escolhe o padrão Que você quer É, ó 70 pontos É isso mesmo, pai Será que vai dar isso aí? Tava editando o vídeo Da sua hora aqui O bichão tá animado, hein, mano Galera Ó o Fidelizão não é rico aí, filha Adoro 10 real pra ele, velho O cara tá rico aqui Só da live Tem nos... Vocês lembram o que eu falei No começo da live É lá Vocês lembram o que eu falei No começo da live Vamos ver esse canal aqui Vida de um gordo Vamos ver o que ele grava Eu falei Que Deus Faz certo Por linhas tortas Mano, ele tem a mesma capa Que eu, velho Pra dar Olha como a resposta Veio rápido Vida de um gordo Olha como a resposta Veio rápido Que isso, mano Vocês tirando onda Que eu sou pastor Vocês tirando onda Que é o Silas Marafaia É o Di Macedo Tô vendo alguns comentários E a galera não entendeu Muitas vezes Quando eu falo Quando eu falo alguma coisa, né Todo mundo me julga Eu falei no último vídeo Que o coronavírus Não chegou no Brasil Mas eu esqueci De complementar Que ele não chegou De forma Pico Não chegou no ápice Foi só isso O coronavírus Chegou no Brasil Obviamente Mas não chegou derrubando Não chegou Matando mil pessoas por dia É isso que eu quis dizer Vocês tem que pegar as coisas No ar E eu também acabei Não explicando De um jeito Simples e concreto Porque na hora Eu tô gravando o vídeo É tanta coisa Que às vezes eu deixo passar coisa Erro o português Mas não que eu seja Burro, idiota Trouxa, panaca Não sei se eu sou Mas a galera julga Um erro de português Na correria de um vídeo Galera Eu não sou o cara Que fica editando o vídeo Não sou o cara Que corta o vídeo Eu deixo tudo na íntegra Então o que vocês estão vendo Sou eu mesmo Sabe Então peço muitas desculpas Que eu não falei Com palavras Que eu tô falando agora E vocês também Não souberam interpretar O vírus ainda não chegou No Brasil Do jeito que chegou Nos outros países Do jeito que chegou Na Espanha Do jeito que chegou Na Itália Do jeito que chegou Na França Do jeito que chegou Nos Estados Unidos Apenas isso Se você Tivesse a malícia De pegar as ideias no ar Galera Você ia entender Do jeito que eu falei O vírus ainda não chegou No Brasil De forma de derrubar A economia Daquele jeito De condicionar O sistema de saúde Apenas isso Sabe A galera gostou Do Jair Né galera Tô vendo os comentários Aqui É uma pena O Jair Ele tá intimado Sabe Faz o saco da câmera E ele já Ele fica sem graça Sabe Ele fica tímido E vamos gravar Vamos gravar O Jair Então olha a hora Eu tô estudando aqui Galera Três e quarenta da manhã Eu digo estudando Mas é Vendo notícias Vendo o que tá acontecendo Pelo mundo Eu sou inscrito Em alguns canais europeus Canal dos Estados Unidos E fico resumindo as ideias Pelos canais Vejo que Tá foda Mas tamo aí Talvez eu já tô um pouco entediado Meio Avoado Sabe Mas amanhã É um novo dia Tomara né Faz conteúdo novo Vim aí Conseguir umas airsoft Pro canal Vamos fazer um conteúdo Diferente pra vocês Tchau 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 Obrigado.